Novembro chegou, ainda chuvoso e frio. O dia das almas passou tão depressa, muita saudade dos nossos mortos que se foram. Mas o início de novembro está trazendo também uma preocupação a mais para o governo e principalmente para o funcionalismo público do Executivo. Há cinco anos nós estamos tendo que recorrer a papagaios em Banrisul ou em outros bancos para pagar o décimo terceiro e os salários atrasados. É algo angustiante, com repercussões profundas no meio das famílias e também no comércio e na indústria. O Estado simplesmente não tem dinheiro para pagar em dia os seus funcionários do Executivo. Alguma coisa terá que ser feita. Caso contrário, terminará de vez o sonho de realização pessoal e profissional e financeira para alguém ser funcionário do Estado do Rio Grande do Sul. Legenda por Sônia Ruberti